Para a tua boa informação, nós fizemos coisas que até os meninos chineses ficam admirados com a nossa criatividade criativa, ouviste, né? E para já brevemente vamos fazer, vamos evitar capacetes, quer dizer, inteligentes para analfabetos. Olha aqui, moço. Insulta, mas não abusa. Você não me conhece. Olha aqui, eu sou Boramatumba. Olha, não vos avisei? É com esse tipo de gente baixa que vocês querem gravar vídeo de publicidade dos Alonzes. Baixa eu? Não estás a me ver bem? Olha aqui, é um medo, um metro e setenta quilômetros de altura. Nossa senhora ameaçadíssima, perdoa. Ela não sabe o que diz. Olha aqui, sua louca. Não se diz medo, diz meço. É, gira, gira, gira. Um metro e setenta centímetros. Boa, ela. Você é pesado, você sabe muito, cara. É, chefe. Você também não se mexe. Qual é a lhe das águas? Olha assim, querida. Eu gostei muito de você, é. Pô, você tem exercitude. Você sabe. Por favor, Garena. É assim, vamos fazer um filho super adotado. Ai, meu Deus. Oh, chefinho, chefe. Sinceramente, vocês vão me pagar pelas aulas de língua portuguesa. Eu estou neste salão para tratar de cabelo e não de línguas. Olha aqui, seu rato burrinho que não queria viver só. Não se diz super adotado, disse super dotado, dotado. Ai, mas ela disse isso. Deixa, amor, deixa. Che, che, se ela tá aqui, pa. Ó, meu querido, não liga. Isso é sua, mas que ela tem, tá vendo? Essa moça anda me traz há anos, há anos. Peraí, peraí. Quem é essa moça? É minha namorada, não estás a ver? É mentira, chefinho. É a louquita, louquita. Bem, de louca já deu pra ferro, mas quem ela é? Chefinho, ele é minha irmã. Como a Linda viajou, aproveitei pra trazer ela pra fazer a vestão de andar. Aê, para a tua boa informação, a Linda não viajou. A Linda foi no mato. E quem vai no mato? Não viaja, forra. Chefe, não fala assim da minha irmã. É o quê? A verdade é pra ser deita. Foi no mato. Se eu gostar é a corraga. Não, meu contador, meu poder. O quê? Pessoal, 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 olha o que tá aqui. O quê? O quê? A mulher do Chico Corno acabou de postar uma foto no Facebook. Deixa eu ver. Tá boa! Ah, essa mulher é pinticeira. Chefe, chefe, uma mulher dessa assim você vai lhe chamar pinticeira. Tchau! Tchau! Tchau!